Qual é o momento correto para o desfraude? Esse momento é realmente difícil? Vem comigo que hoje você vai saber tudo sobre desfraude. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Josiane e eu tenho esse canal aqui de maternidade e educação das crianças. Eu tenho duas filhas, a Mariana, mais velha, ela tem 6 anos e a Giovana tem 1 ano e 5 meses. Então eu já passei por um processo de desfraude aqui em casa que foi muito tranquilo e daqui a pouco tempo a Giovana também vai sair das fraldas. E sair das fraldas é um momento que as mães já ficam receosas porque é um processo. E a primeira pergunta que vem na cabeça de todas as mães é quando iniciar o processo de desfraude? O que acontece nesse processo? Então, de acordo com especialistas, as crianças precisam estar preparadas para sair da fralda. E esse momento pode ocorrer de 1 ano e meio até os 4 anos de idade. Tá, mas como que eu sei quando tirar a fralda da criança? Bom, as crianças emitem sinais de que já estão preparadas para o desfraude. E hoje, nesse vídeo, você vai saber que sinais são esses que as crianças estão demonstrando e quais são as dicas mágicas para você ter um desfraude da criança de forma tranquila. E no final eu vou falar como que eu tirei a fralda da minha filha. Eu já posso adiantar que eu tirei a fralda diurna e noturna no mesmo dia. Então fica até o final para não perder nada e já se inscreve no canal porque os vídeos aqui estão, ó, muito bons. O primeiro sinal de todos é quando a criança começa a se incomodar com a fralda cheia. Seja xixi ou cocô. E às vezes até verbaliza. Quando ela começa a mostrar aqui cocô e mostra, conta. Quando ela começa a se incomodar, começa a tentar tirar a fralda porque está cheia, já é um primeiro sinal que ela já não está gostando daquilo. Um outro sinal é quando a criança começa a ficar horas com a fralda seca. E quando ela faz xixi, ela enche a fralda. Em um xixi, ela enche a fralda. Então isso significa que a bexiga da criança já está conseguindo segurar mais xixi por mais tempo. Isso já é um ótimo sinal. Um outro sinal é quando ela começa a se interessar pelo vaso sanitário. Mesmo que seja por brincadeira, ela quer mexer, ela quer apertar a descarga ou ela quer sentar. Ela já está demonstrando um interesse, mesmo por brincadeira. Então isso já é um sinal. Um outro sinal é quando ela já entende que o banheiro é um momento, é um lugar para higiene. Para ela tomar banho, para escovar os dentes. Ela sabe que os pais, os irmãozinhos, eles fazem as necessidades no banheiro. Isso já é mais um sinal. Um outro sinal é quando a criança consegue ficar sentada em uma mesma posição por mais de dois minutos. Quando ela consegue abaixar a calça e vestir a calça sozinho também é um outro sinal. E um outro sinal muito importante é quando a criança consegue pular com as duas pernas e também consegue subir escada sem ajuda. Esses sinais mostram que a pélvida da criança já está bem firme, que é toda a musculatura ali que existe para ela conseguir segurar o xixi e o cocô. Então se ela consegue pular com as duas pernas já é um indício muito grande que ela já está se preparando para o desfraude. Então como eu disse, esses sinais eles costumam aparecer de um ano e meio até os quatro anos de idade. Então não se descabele se seu filho tem dois anos, três anos e ainda não saiu das fraldas. Você tem que observar esses sinais. Às vezes ele já está com os sinais e você que não está percebendo. Então dá uma olhada lá no seu filhinho, na sua filhinha, tá? Mas se seu filho já demonstrou todos esses sinais, que legal! Ele vai sair das fraldas em breve se você colocar todas as dicas que eu vou dar para vocês aqui agora, tá? Então antes de eu falar as dicas para esse desfraude tranquilo, antes de tudo, você precisa ter paciência. E tenha em mente que é um processo que pode demorar algumas semanas, alguns dias. E você tem que saber que vai acontecer escapes de xixi e cocô nesse processo. Então a criança ela está se acostumando a não ficar com fralda. E por isso ela pode ficar nervosa. Se você brigar com a criança, se você não tiver paciência, isso pode traumatizar e demorar mais ainda esse processo. Então jamais, nunca brigue com a criança. Se escapar a xixi, se escapar o cocô, você vai olhar para ela, tudo bem, vamos limpar e vestir outra roupa. Simples assim, não brigue com a criança. Porque às vezes, claro, você pode ficar nervosa com isso, mas não demonstre. Porque isso pode prejudicar esse processo e atrasar mais ainda a criança até se traumatizar. Então a primeira dica, faça desse momento de desfraude, momento de diversão. Então você vai falar para o teu filho, para a tua filha, olha, vamos comprar uma cuequinha bem divertida para você, do personagem que você adora, uma calcinha assim. Leva a criança para escolher, faz ela escolher, mostra. Ela vai ficar empolgada com isso e vai querer comprar e vai ficar bem feliz. A segunda dica também, nesse momento de diversão, é comprar um pinico ou um redutor de assento de vaso. A minha filha não gostou de pinico, tem criança que não gosta. Mas tem criança que gosta, então compra um de personagem, que toca musiquinha, coisa que chama a atenção da criança. Ou um redutor de vaso bem legal, todo bonito, com desenhos, assim que a criança vai gostar. Se for um redutor, é legal colocar um banquinho no vaso também, para ela se sentir mais confortável de sentar e ficar tranquila. Uma dica também muito boa, excelente, é oferecer recompensas para a criança. Criança pequena que está saindo das fraldas, elas adoram adesivos, por exemplo, mas você pode dar a recompensa que você quiser. Mas os adesivos é muito legal. Você pode deixar até no banheiro. Cada vez que ela usar o banheiro de forma certa, você dá uma adesiva para ela e ela vai ficando cada vez mais feliz e ela vai querendo o banheiro para ganhar o adesivo. Isso é uma dica muito legal. E a melhor época para tirar o bebê da fralda é no calor. Então tem que estar calor para isso, porque se tiver frio, ela vai ficar com frio e não vai ser bacana. Então quando tiver calor, deixe a criança com uma roupa bem fresquinha, vestido, só de calcinha, só de cuequinha, com calção, uma roupa bem facinha de tirar caso mole e que seja calor para ela. Então às vezes passa o xixi, escorre na perninha, ela até acha engraçado. Mas você fala, vamos, vamos trocar, olha só, molhou. Você vai mostrando para a criança, sem estresse, né, que isso acontece e é legal que seja no calor e com roupas muito fresquinhas. E aí, também de acordo com os especialistas, o ideal é você tirar a fralda diurna primeiro. Passa uma semana sem ela usar a fralda de dia, mas daí, dali uma semana ou 15 dias, você começa a tirar a fralda noturna. E você vai explicando, olha, agora vamos tirar a fralda da noite, mas você precisa fazer xixi, daí toda hora. Assim, gente, quando você começa a tirar a fralda da criança, seja de dia ou de noite, você primeiro, você vai levar a criança para fazer xixi. Sempre, cada uma hora, você fala, uma hora, duas horas, você vai falar, vamos fazer xixi? Leva a criança para fazer xixi. Vamos fazer xixi? Leva a criança para o banheiro. Depois de um tempo, você começa a perguntar para a criança, você quer fazer xixi? Porque daí ela vai começar a pensar, eu quero? Porque se ela dizer que ela não quer ela fazer, então você fala, olha, você queria, você lembra? Você queria, você não me diz, vai mostrando para ela o caminho certo. Então, como eu disse, eu vou falar como é que eu tirei a fralda da minha filha mais velha, que já tem seis anos. Quando ela tinha dois anos, ela já demonstrava todos aqueles sinais que eu já tinha falado para vocês. Ela já se incomodava com a fralda, ela sabia que o banheiro era para fazer xixi, ela já conseguia pular com as duas pernas. Todos aqueles sinais ela já demonstrava. E aí, como ela nasceu em agosto, aqui no sul, amor, no sul, ainda é um pouco frio. Mas teve uns dias, 15 dias de muito calor, quando ela fez dois anos, e eu pensei, é agora, eu tenho que ter coragem e vou tirar as fraldas. Aí, de começo, não foi aquela coisa maravilhosa, porque eu tirei e escapava demais. E eu comprei o piniquinho, ela não gostou do piniquinho, não queria saber, ela tinha medo do piniquinho. Mais uma dica, se você compra o pinico e a criança não quer usar, afasta, porque você não quer que ela se traumatize. Então, você não pode obrigar ela a usar o piniquinho. Ela não quis, acabou ficando com as bonequinhas dela, então ela não usou. E aí, o vaso ela até gostou, mas ela ainda se incomodava, não queria muito usar o redutor do vaso. Até que um dia eu fui na minha mãe, e as pessoas, assim, lá só tinha mulher, e todas, assim, muito tranquilas umas com as outras, sabe? Sabe a pessoa que vai no banheiro, faz xixi lá com a porta aberta, conversando com todo mundo? Só tinha mulheres e estava tranquila. E ela viu, ela viu a minha mãe, as minhas tias, entrou no banheiro, ela viu isso. E não falou nada, quietinha. Quando chegamos em casa, ela falou, mamãe, eu quero fazer xixi no banheiro, igual a minha avó. Aí eu fiquei, ah, não acredito. Ai, que maravilha. Então, ela viu o exemplo, ela já tinha me visto. Mas quando ela viu outras pessoas, outras mulheres fazendo isso, ela, pra ela, fez sentido. Foi no banheiro, fez xixi. Daquele dia, adiante, tirei a fralda dela, de vez. Falei, então, vamos tirar a fralda, que agora você já é mocinha, né? Vamos colocar a calcinha bonita. Tirei a fralda e não coloquei mais. Quando chegou a hora de dormir, eu falei pra ela, eu tentei, tentei e deu certo. Mas não é obrigado tirar os dois no mesmo tempo. Você tem que observar a criança, ela tem que estar bem, não pode ser traumatizante. E eu observei a minha filha, falei, vamos tirar a fralda pra você dormir, que agora você já é mocinha, né? Ah, vamos tirar. Dali uma hora, eu fui lá, acordei, ela, vamos fazer xixi? Ela foi, fez xixi no banheiro. E a noite inteira, eu fiquei acordando, levar ela a fazer xixi. Foi uma semana, assim. Levando ela bastante durante o dia, bastante durante a noite. E ela conseguiu sair, em uma semana, ela saiu do dia e da noite tranquilamente. Tranquila, mas eu observei. Não foi traumatizante, foi tranquila. Se acontecia escapes, eu tava lá com calma pra ela. Então, é essa a principal dica, ter paciência. Se você seguir todas essas dicas que eu falei pra vocês e observar os sinais, vai ser muito tranquilo. Essa saída de fralda vai ser tranquila pra você e pra criança. Não traumatize. Não force a barra. Tem pessoas que querem tirar a fralda muito cedo, isso pode prejudicar também a criança. Passar muito dos 4 anos também pode trazer problemas. Então, você vai observar seu filho e ver qual o momento correto, se ele já tá preparado. E, com calma, mães não levam em consideração o palpite dos outros. Você observa seu filho quando ele estiver preparado. Se você gostou desse vídeo, se foi legal, compartilha com mais mães aí que estão nesse processo de desfralda. Muito obrigada. Um beijão a todos. E quando a minha filha mais nova já vanda sair das fraldas, eu conto como é que foi. Beijão!